BISCUIT BOYCUT Baby, tu não és bem-vinda na orc club Hoje à festa de vampiros brindamos com blood Sonhava de ter comigo no meu site Quando tu eras uma caixa 2000 eras funk Now I got silver shins like the old days Hoje em dia eu só espero por melhores days Minha sad life reflete a minha sad face Escrevo uns cedrofes e tu dizes que eu sou famous Se tu quiseres voltar pra mim baby you must be god Tô perdido no rimo world oh baby you must be hot Ninguém gosta de mim aos 23 what's my age again Responde o meu número nos teus tênis e you're my rock fan Louie on my body like I'm rich but I miss you I pull up in a rover I'll deflect LNA Baby, put in on shore, no more Baby, put in on shore, no more Yeah, yeah, yeah Louie on my body like I'm rich but I miss you I pull up in a rover I'll deflect LNA Baby, put in on shore, no more Baby, put in on shore, no more All the demons are around me Now these bitches call me Hate myself again cause I don't fuck with nobody Now it's 3pm baby and I feel so lonely Ask myself again why the fuck do you ignore me Now I've got silver shins like the old days Hoje em dia eu só espero por melhores dois Minha sad life completa, minha sad face Escrevo uns cedrofes e tu dizes que eu sou fame Sei que um dia tu vais ter aquilo que tu sempre sonhaste Oh, 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 oh O que é isso?